Fala galerinha do meu coração, tudo bem? O que tá falando com vocês aqui é o Juan do canal todo E pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês Pelas inscrições, tá? Pelo carinho, pelas curtidas E a gente tá quase batendo mil inscritos, pessoal Isso é muito importante para o canal O crescimento do canal Pra poder deixar a gente mais com vontade de crescer, tá? E de postar cada vez mais esse tipo de conteúdo pra vocês Então muito obrigado mesmo O assunto hoje vai ser como criar uma mini horta, tá, pessoal? Pra você que tem pouco espaço em casa Esse vídeo é pra você, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever Continua se inscrevendo, pessoal Compartilhando os vídeos, tá bom? Alcançar o máximo de pessoas possível Deixa seu like de uma vez pra você não se esquecer Comente aqui embaixo, tá? Deixa bastante sugestões Então vamos pro vídeo? Bom, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, pessoal Como eu falei com vocês no começo Eu vou ensinar pra vocês a fazer uma mini horta, tá, pessoal? Nessa mini horta vocês vão produzir bastante Vocês vão precisar de uma jardineira dessa Eu, quando fui comprar, eu queria uma jardineira maior, tá? Mas não tinha, eu comprei essa aqui mesmo Ela foi bem baratinha Ela custou uma faixa de 10 reais, 11 reais, tá? Vocês vão precisar de brito Ou qualquer tipo de cascada, né? Que vocês tiverem aí próximo Pra estar forrando o fundo aqui Semente, né? Vocês podem escolher aí Como é uma jardineira pequena Não escolha coisas muito grandes Por exemplo, escolha alface, cebolinha Eu vou plantar aqui, pimentinha Essa pimenta, pimenta bico, tá? Porque ela, não precisa de tanto espaço, tá, pessoal? E você tem uma facilidade mais pra cultivar Nesse tipo de recipiente Vocês vão precisar também Eu tô usando aqui Uma toalha reutilizável Mas vocês podem usar um outro tecido Que vocês tiverem em casa Vocês podem cortar no formato certinho Pra poder estar utilizando Vou usar aqui também Terra vegetal, tá? Substrato Esterco E húmus de minhoca, tá? Essa terra que eu comprei Ela já vem preparada Pro plantio, tá bom? Em vaso Ou se você for plantar Num cantinho, no chão também Ela já vem preparada Mas eu vou Mesmo que ela venha já preparada Eu vou colocar mais um pouco De cada um desses Desses pacotes que veio aqui Que é o substrato, né? O esterco E o húmus de minhoca Tá bom? Então, chega de enrolação Vamos pro vídeo? Pessoal, o próximo passo agora Vocês vão pegar essa toalha reutilizável Ou um pedaço de tecido Que eu falei com vocês E vão forrar o fundo do vaso Tá? Vou pedir minha esposa pra mostrar Vai ficar assim Tá vendo? Por quê? A raiz vai bater aqui E ela não vai passar Outra coisa Os nutrientes também Não vão embora, entendeu? Quando eles chegarem Eles vão parar aqui Tá bom? Vamos lá Vamos abrir aqui primeiro A terra vegetal Tá? Ó, não se esqueça De furar também, tá? Por baixo Porque eu já deixei furado E colocar O cascalho A brita Aqui no fundo Vai servir de treinagem Tá, pessoal? Aqui, ó Coloca a terra Lembrando que se você não tiver Acesso a esse tipo de terra Não tiver próximo de você Vocês podem pegar A... Uma terra aí A gente preferia essa terra preta, tá? E adubar ela Pode adubar com estejo Um substrato Que você tiver ali Já vai ser o suficiente Olha aqui, pessoal Que terra bonita Olha Tá vendo? Uma terra bem preparada E agora Eu vou misturar um pouco de Pumos de minhoca Um pouco de esterto Tá bom, não Porque a terra já vem É... Com uma distância Se separada Já, tá? E aqui O substrato Eu não vou falar muito Sobre estes elementos Que eu coloquei aqui, não, pessoal Se vocês querem saber mais Sobre estes elementos Que eu coloquei aqui Vocês deixem aí no comentário Que eu faço um vídeo Só falando sobre cada um deles Tá bom? O intuito aqui É como criar uma horta Uma mini horta, tá? Pra você que tem pouco espaço aí Feito isso Eu vou misturar aqui Tá vendo? A terra tá tão fofinha Que dá pra você misturar com a mão Mistura bem, pessoal Mistura bem Até você ver que a terra Tá bem misturadinha, tá? Que todos os... O substrato O humo de minhoca Que você colocou Tá bem misturado na terra Tá? Depois que você fez isso, pessoal Aí vai começar Aí você vai começar a plantar Bom, olha Eu vou plantar aqui O alface Regina Esse alface bonitão Esse, tá vendo? Esse alface bonitão aqui Vamos começar por ele Aí vocês veem aqui No cantinho Escolha um lugar aqui próximo Olha, você vai ter que dividir bem Tá vendo? Faz aqui um buraquinho Uns buraquinhos Coloca a semente Você pode colocar, pessoal Umas três sementinhas de cada Tá? Tampa Como vai ter mais Um pouquinho de espaço Pode colocar mais um pouquinho Aqui E aqui Eu vou colocar também A pimenta biquinho Tá? Que é essa daqui, ó Vou colocar isso Não precisa de fazer um buraco Muito fundo, não Tá, pessoal? Você pode afundar um pouquinho Dentro de qualquer coisa Coloca umas três sementinhas em cada E por último Eu vou plantar Esse alface que eu tenho ali, ó Que eu tinha mudinho Eu vou plantar Pra não falar que eu não plantei nada Que já tenha Já tenha germinado E que já estava A ponta de plantio Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou plantar bem no meio aqui, ó Vou afundar aqui Fazer um buraquinho Quando vocês forem plantar É importante que tenha Um torrãozinho, tá, pessoal? Porque senão a planta Sente muito Pronto, aqui Deixa ela bem rentezinha Pega um pouquinho de terra Aqui do lado, tá? Ok Agora É só regar Tá bom? Vocês veem Rega aqui Bem bonitinho E prontinho, pessoal A horta está A mini horta está pronta, tá? Então, olha Não tem dificuldade Não tem desculpa Ah, porque Eu não tenho espaço Na minha casa É tudo assim Cimentado Tem cerâmica Tem isso Tem aquilo Não tem desculpa, pessoal Olha onde eu estou fazendo Essa horta Vocês vão ver Vocês vão acompanhar Porque eu vou mostrar Ela nos próximos vídeos Vou mostrar pra vocês Como ela vai estar ficando, tá? Então é isso, pessoal Quero agradecer a vocês Imensamente Por ter ficado Do vídeo até aqui Até o final Muito obrigado, pessoal Por estar curtindo Compartilhando Se inscrevendo Que é muito importante Ajuda o canal a crescer, tá bom? A gente está quase batendo A meta de mil inscritos aí Talvez quando esse vídeo For sair A gente já tenha até Batido os mil inscritos Eu espero, tá, pessoal? Mas é isso Muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe vocês Imensamente E já estou ansioso Para o próximo vídeo, tá bom? Obrigado E até a próxima Valeu!